Salve, salve a família, R1515 na voz, naqueles picos, naquelas crocância, pá, aquela reação, Alê tá na casa, nome do som Bahia, chama a vinheta, irmão, e vambora. Poucas ideias aqui, acabou de sair. Cinco horinhas, não é tão acabou assim, mas... Yeah. Aham. Antes do play, tá ligado no meu esquema? Deixa o like, se inscreve, se não for inscrito, ativa o pôr do badalo, me segue na rede social, tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia, tá ligado? Seja o meu respeito a todo mundo, igual o Fortaleza Amigo, que tu vai precisar de um vídeo do possível. Muita fé, e vamos que vamos, meu parceiro. Se puder fortalecer aí qualquer doação que eu tô precisando pra mim, comprar uma câmera nova, se tu quiser ajudar, mano, o link tá na descrição aí, então, é posse. Tá rolando um sisteminha de recompensa aí, então, pô, se tu quiser comprar um react, pô, poder comprar por ali, também tá até mais barato, tá ligado? Tem ali, pô, pra vocês não saírem de mão abanando, pra fortalecer vocês, e pô, acabamos fortalecendo também da mesma forma, pra nós poder comprar uma câmera aí, pra ficar meca o canal, e não ter mais problema com as câmeras, que ultimamente eu tenho estado com os problemas que ela tá parando, pô, entendeu? Não tem jeito, voltei pro meu celular, pelo menos tem espaço. Mas é isso, família, entendeu? Pegou visão? Poucas ideias, meu parceiro. Vamos pra esse som, e é isso aí. Vou até fumar um cigarrinho aqui, um tabaiquinho de leve, mano. Let's go, let's get it in the pipe, hein? Bang! A wavezinha tá maneira, mano. Violãozinho. E aí? 9,9,9,10, 6,6,3, Caralho, puta, cara! 8,9,10, 10,9,10, 10,9,10. Mano, não cai Tenho várias Mano, não cai E... Você é conha, 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 você é baia Ai, 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 ai Fire, doce, 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 chapadão E eu colho entre esse vejo E outra direção Fuma numa gona, véio Faz um tempo que eu não perco o tempo Que tempo é dinheiro e odeio beijer Vivo mesmo, vivo mesmo Faço antes de eu morrer Mais calma, mais calma Tenta na cama Se essa foda vai tomar Mas não sou na cena Olhei sua goma Olhezinho na baia Tu conhece minhas áreas Aqui a vista é faia Vem conhecer minha baia Toma, 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 toma Vai toma, 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 vai toma Toma, 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 toma Vai toma Não mexe meu oitão faz pum Mas tu nunca entendeu minha vida Vida sofrida Fala que me ama ainda Sem sacanagem Tu vai virar minha batida Fala a verdade Falo sobre tu não é linda E é sem massagem Então aproveita a vida Olhezinho na baia Tu conhece minhas áreas Aqui a vista é faia Vem conhecer minha baia Minha baia Minha baia Da hora mano Da hora é o caralho O bagulho tá porradão Maia Mano, vou parar de gravar Aí Tá porradão meleque Que isso Vem conhecer minha baia Vem conhecer minha baia Vem conhecer minha baia Ah, 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 ah Esquece mano Ele é muito foda mano Na moral O menor Cantar muito Tem uma voz do caralho sinistra mesmo E tipo assim A vibe que ele traz Tá ligado É muito da hora mano Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu traga na próxima vez aí Me parece que esse clipe foi gravado no iPhone Não sei Ou alguma outra câmera assim Um pouquinho mais Mas tipo assim É... Talvez seja proposta Até porque o... Qual que é o nome daquele Corey Bennett Lá da gringa Tem feito uns projetos assim também Tá ligado E são fodas Tipo assim É... Talvez usou de referência Não sei mano Mas aparentemente parece Mas pô, tá foda mano Foda, foda Que bagulho assim Porra Acho que fotografia é tão bonita pra caralho Tá ligado Tem uns dronezinho E tudo mais E é isso Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu traga na próxima vez Se puder fortalecer lá Qualquer valor Lembrando que o valor é Abaixo de 5 conto mano Se quiser doar também Só no pix aí O pix tá aí embaixo aí na descrição E é isso Muita fé Falei Tamo junto Deus abençoe o teu corpo da melhor forma Sejam humildes Comenta o que vocês querem que eu traga Se inscreve aí se você não for inscrito pra novo Eu tenho que te diga que tu manda essa metinha Sejam humildes meto de marcha Deus abençoe o teu corpo da melhor forma Beba a água E até a próxima Ih, foi apertar o botão errado Lugar é outro lugar Porra Ai meu deus Cada uma na cana é diferente Porra Pelo menos tô conseguindo trazer o mínimo Mas porra Um momento vai dar ruim mano Aí se puder fortalecer lá Tá ligado Ou compartilhar também Já ajuda Fé meus mano Tamo junto Até a próxima E se inscreve se não for inscrito E Até mais Tchau 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 Tchau